Fala, galera! Bem-vindos ao hotel… Não é o hotel uma saféria, é o hotel de Mendes. Aqui é o hotel de Mendes. Gente, estou me sentindo muito privilegiada na casa do Senna. Porque ela não deixa ninguém gravar aqui. Não deixa mesmo. Não deixa. Tá deitada na minha cama, com roupa na rua. Também acabou que eu tô doida e você… Não, ó, eu tô com o negocinho que eu coloquei pra entrar na sua casa. Sim. O que você dá? Desse minha cunhada, com a mãozinha assim? Eu conheço a Senna tanto, vai, desembuche, o que que rolou? Não, eu não gosto. As pessoas da minha casa são engraçadas, né. Eu tenho uma… Uma de mim? Não, não, você, eu gosto. Não é o que você tava falando. Não, tá. É o tanto que você tá aqui. Não, eu tô ótima, tá… Você não gosta muito de… É engraçado, Bife, assim, você apresentadora há tantos anos, a gente sabe tanto da sua vida. Só que eu, seu amigo, eu sei, você não expõe muito. Não. Não mesmo, a gente tem… Eu sou meio tímida, né? Você acha que você é tímida? Eu sou, eu sou meio tímida, assim, pra minha vida pessoal. Mas ultimamente, eu tenho falado bastante, mas eu tenho vindo em vários lugares… Falado tem, mas vou dar um exemplo que você vai entender. Quem tá assistindo também vai entender. A gente sabe de várias coisas suas, mas ao mesmo tempo, não é você que mostra, né. Você que faz, tipo… Várias coisas, a Luciana que eu vejo e falo assim, Luciana, como assim? E ela, é assim? Tipo, não sei explicar. É, eu sempre fui muito quieta em relação à vida pessoal, mas ultimamente eu tenho ido em podcast, falando até das minhas dificuldades, porque antigamente eu moria muito quieta. E eu acho que depois desse ano de pandemia, eu acho que as pessoas querem saber mais, tendo isso. Então eu senti que se eu não abrisse mais na minha vida, eu tava cada vez mais distante das pessoas. Então eu realmente comecei a abrir muito mais, até das coisas que eu sinto, das coisas que eu acho, mas eu sou um pouco… Mais reservada. Eu sou um pouco mais reservada. Bia, você tem geladeira aqui por quê? Você come aqui, hein? Então, essa geladeira… Eu não sei o tempo que como. Eu tô falando, Bia, você também tem geladeira andar debaixo lá de casa. É larica, larica. Só que a Luciana… Que larica, Bia, o que você anda fazendo sem larica? Larica, que eu digo, é vontade de comer de noite. Chama isso, baixinho? Bia, não. Larica é outra coisa. Não, então como é que eu coloco? Eu petisco à noite. Deixa eu te falar uma coisa. Inclusive, tem uma trava ali pro meu filho não mexer. Ah, pro Lorenzo. É. Então, eu perguntei isso porque você tem mania até hoje de comer. Um quarto eu não gosto, você gosta, né? Comer escondido, né? Não comer escondido. Eu deixei na cozinha, fui lá comer. A funcionária, a cozinheira da Luciana sempre fala, sempre tá com fome, né? A gente tá com fome antes que vem aqui, a comida aqui é ótima. É boa mesmo. Ô Lu, aí tava a tua bandeja, eu falei assim, a Lu continua comendo no quarto? Ela falou assim, tipo, você almoça na cama, tudo, eu não consigo. Então não, eu almoço ali na sala. Normalmente não dá tempo nem de comer, eu como normalmente no carro. Mas hoje eu comi aqui no quarto, que eu tava fazendo 100 coisas ao mesmo tempo. Então eu senti, ele tava comendo e fazendo. Eu não consigo parar pra comer, não dá tempo pra não, né? A gente, o tempo tá tão corrido. Eu acho que antes desse ano, que eu trabalhava, fazia super pop às vezes por muitos anos, de segunda a quinta ao vivo. Eu juro que eu acho que eu trabalhava menos do que eu trabalho hoje. Jura? Eu juro. Por que, me explica? Não, tava só pra gente se identificasse, fazia super pop de segunda a quinta. Ao vivo. Ao vivo. Agora o teu programa são duas vezes na semana. É, é uma vez, são, eu tenho, é uma vez na semana. Tá, uma vez na semana, tá. Agora vai começar duas. E você tá mais corrida agora? Eu trabalho mais agora. Por quê, Vinha? Porque eu acho que os trabalhos mudaram. Antigamente, eu chegava na RedeTV, eu gravava o meu programa à noite e tudo certo. Antes de dia, eu ficava com o meu filho, fazia academia, fazia trabalhos aleatórios. Agora com esse negócio de entrega, de blog, é o dia inteiro isso. Graças a Deus, você falou uma coisa que eu queria falar sobre isso. Luciana, eu ando cansada. E aí, pai, ontem eu tava conversando com a TV, trabalha lá no meu negócio. Aí eu falo, você bateu, você chega correndo, você grava e vai pra você assim… Mas você acha que eu vou pra casa dormir? Tipo assim, eu tô com o telefone, tô resolvendo isso. Aí eu vou lá, mãe, te ensino de trabalho, não sei o quê, aí tem que postar. Aí meia-noite na minha cama, quando eu acho que eu vou dormir, eu lembro que eu não postei a pôr do TikTok. Aí eu tenho que postar o TikTok. Agora tem stories no TikTok, meu filho. Pra piorar o negócio. Mas é… Não dá pra fazer um stories de apostar em tudo, em qualquer lugar, o mesmo? Ai, deixa eu ver como é que a gente vai ganhar muito dinheiro. Como? Abrindo um aplicativo que a gente posta nesse aplicativo. Agora não fala pra eles, né? Ia ganhar muito dinheiro. Mas não fala, né? Ia ganhar. Dá pra cortar? Dá pra cortar, me deixei. Alguém vai decidir, né? Bi, seria fantástico. Gente, porque é… mas eles não vão deixar. Porque justamente a plataforma é pra você não usar os outros, né? Não, mas essa plataforma vai ser meio… Meio… Não, porque aí você tem que fazer… Aí o que eu tô entendendo? Que os clientes, na realidade, eles estão terceirizando o trabalho. Por que eles não riem mais com a equipe deles? É a sua equipe que eles… Então, mas olha que legal. Quando eu trabalhei com o Boninho, o Boninho, toda vez que ele conversa comigo ele fala a mesma coisa. Matheus, até hoje a gente é impressionado. Eu vim gravar aqui com a Luciana, trouxe câmera, trouxe um monte de coisa. E a Erwin tá gravando do meu celular, 13. Porque eu falei, Bi, como a gente vai andar no seu quarto? Gravar pelo celular é melhor que o outro. Aí ela assim, sério, você vai gravar então sem a câmera, sem as luzes. O Boninho falava a mesma coisa, o Boninho tava sempre lá na Globo. Depois a gente ia gravar um negócio no video show, fiquei lá um ano, né. Bi, eu ia lá com o celular, gravava em 15 minutos, tava pronto. Você sabe disso, televisão demora o dia inteiro. É uma equipe gigantesca. Eu prefiro fazer na televisão. Pois é, mas eu não prefiro, Bi. Eu prefiro. Você acha? Mas não é mais fácil que você chega lá… É que eu só eu que faço, né? Exatamente. Na televisão eu tô lá, faço, agora que eu tenho que agitar. Isso que é uma televisão, Bi, tudo. Bom, mas só que faltava agora na televisão, grava com o celular. Mas eu acho que daqui a pouco eu vou gostar. Será. Ué, tem programa de sua base. Olha a gatinha da Lu, qual que é essa, Lu? Essa é a Safira. E você tem quantas? Essa foi adotada. Eu tenho duas gatas, eu tenho essa e a branquinha, a Madison. Tá, e essa lista é maravilhosa. Ela é muito gostosa, essa gatinha. Ela é morte, não? Não, ela é uma graça, claro. Ela tá dormindo, porque obviamente ela dorme de dia, acorda à noite, né. Hum, amo nenencinho. Oi, neném. Você pode acordar, eu tenho inveja dela. Por quê? Porque ela só come e dorme. Ai. Ela só come e dorme, você só come e dorme. Olha como ela é linda, olha como ela é linda. Como é que você faz com a piscina pra ela não sair? Porque eu queria ter o gato, só que falava como que não pode ficar na piscina. Eu tenho lá, a porta fica fechada all times. Então se ela entrar, tem que ir? Não pode, a porta… é porque aqui, ela é em cima, né. Então a porta fica fechada e na porta, depois você tira uma foto, tá escrito, não deixa o gato passar, não importa o que ele fale. Porque ele não pode abrir, que você tá uma cara em baixo. Então, eu quero ter, mas você já foi ligada também, que você tá, obviamente. Mas você não pode, não pode ser aberto, não pode ser aberto. É, aberto, não dá. E não fica todo tempo de fechar, tem medo de alguém deixar aberto. Não pode, cai mesmo, tem que ter cachorro. Tá, então aqui estamos no quarto da famosa Luciana de Mendes. Aqui é o famoso matadouro. Matadouro de aula. Vou falar que eu não vou frequentar, se a cama eu vou te falar… Ah, eu não sou… Pior, é que nessa cama você já vendeu uma pessoa. Porque você tá falando agora que você mudou? Duas, duas. Dois namoradas. Duas? Ah, é, dois esse. Dois namoradas. É. É, só. No santo da quarta, tipo, assim não. Sobe? Sobe, eu sou super reservada. E você tá namorando ou você faz roteiro? Tô namorando, né. Não sei, é que eu não sei qual espírito de humor que ela tá. Tô namorando. Mas essa cama aqui, essa cama é novinha, tá? Só tivemos dois. Duas e eu. O matadouro é mesmo. Não, e tem um terceiro que é o melhor de todos. Quem? Que eu durmo toda… Um loiro lindo que dorme comigo. Ah, que seu filho mais novo que tem quanto, Lorena? Ele dorme aqui, ó. Aí, às vezes o Renato chega, o namorado chega. Aí ele fala assim, você vai dormir com o Renato hoje, é… Aí outro dia o Renato falou assim, e você que dorme com a mamãezinha que você cresce, brincando com ele, né? Ele falou, ué, você também dorme com a mamãezinha? Quem soja é grandão? Gente, a cara do Renato, eu falei, toma, toma, entendeu? Toma. Gente… E o Renato não pode aparecer aqui dia de semana que o… O Lourenço Cabravo? O Lourenço Cabravo. Ah, mas ele vive todo dia. Todas as perguntas que eu tô fazendo pra ela, gente, cansado, sabe? Eu sou o melhor amigo dela. Só que eu tô vazando… Eu só viro na semana, porque o Lourenço tá revoltado. Imagina, ah. É, porque ele quer dormir comigo, de segunda a sexta, eu vou… O Lourenço tá morando com você. E o teu filho mais velho, o Lucas? Tá em Nova York. Voltou pra lá, né? Voltou, eu falei pra você. Ele tava aqui semana passada, mas agora voltou. Tá namorando? Não posso falar sobre a vida pessoal com o Lucas, tem que ficar bravo. Então não vamos falar. Eu não posso, você acredita que cresceu. Uma vez eu falei, ele me ligou e falou assim, mãe, deixa eu te explicar. Não sou mais criança, por favor, se abstenha. Mas o pior é que é verdade. É que a gente esquece, que a gente esquece. Exatamente, igual eu perguntei assim do nada. Eu já sei que as palavras, tudo bem que eu tô fazendo entrevista pra vocês. Mas realmente, ele não gosta. Ele não gosta de falar com ele. É muito louco, porque essa divisão entre eu sou uma criança, e sou uma pessoa que responde por mim, às vezes a gente passa desapercebido. Eu brinco com a Luciana, que eu falo assim, Deus, não dá asa, acorda. Se eu e a Luciana tivéssemos as amizades, contatos do filho dela mais velho, do Lucas… Era Hollywood, né. Mas você sabia que a Anitta é amiguinha dele? Eu não sabia. Ah, agora dos amigos? Ele falou assim, outro dia, ah, não, porque eu não sei o que é da Anitta. Aí eu falei, ah, eu falei que eu acharia muito massa e tal. Eu falei, não, é porque parece que ele tava num lugar, ela tava precisando, ele deu uma força pra ela, eles terem uns WhatsApps um do outro e tá aqui. Eu falei… Eu falei, obrigado. Mas é. Não, o Jimmy Fallon, o Jimmy Fallon, eu tava jogando com ele. É. O Lucas, eu vou falar, ah, não, se fosse eu. Também. Se a gente parar pra pensar também… Isso que eu ia falar, se a gente parar pra pensar, é muito surreal. Tipo assim, o pai dele lá fora é igual… Apesar, Matheus, que as pessoas com muito menos fazem o escarcel. Eu tive filho do Mick Jagger e não fiz nada, então… Mas é por isso que aqui, quando eu falei, não vou dar esse exemplo, que eu não ia querer falar disso. Mas olha, por exemplo, quando você não fala nada, você poderia lá fora também fazer um milhão de coisas. Vamos falar assim, ah, tenho filho do Mick Jagger. Eu ia ganhar muito dinheiro, inclusive, e nunca ganhar um real. Nunca ganhei uma entrevista, nunca fiz uma matéria… Recusei, cheguei a recusar muitos trabalhos, porque queriam utilizar a música dele, fazer coisas… Então, é muito da pessoa, sabe? Então talvez o Lucas tenha puxado esse meu lado. Não sei se é bom ou se é ruim, é só como é. Bia, eu acho que o Lucas puxou o lado de que ele… Ele já tem. Então, pra ele é fácil, ele não tem a vontade que a gente tem. Não, eu acho que não, eu acho que ele tem um certo receio, porque é muito difícil você ter uma pessoa muito famosa sendo de seus pais, sabe? Às vezes você conquistar… Eu falo por mim, não tô nem falando pro Lucas. Você conquistar esse espaço do tipo… Quando eu era filha da Vera Gimenez, eu sou ainda, claro, eu amo minha mãe, mas ela era muito famosa quando eu era nova. Ela era uma… Só pra gente entender, ela era tipo a Juliana Paz, é hoje. Exato. Tá. Então, a mãe dela, Vera Gimenez, na época que você não era famosa, e tua mãe era tipo a Juliana Paz na época. Super famosa. É tipo a Vera Fischer, entendeu? Tá. Aí, o que que aconteceu? Eu tinha essa dificuldade de ser sombra da minha mãe, porque eu tava sempre… Era sempre a filha da Vera Gimenez, a filha da Vera Gimenez. Então, era muito chato pra mim. Tanto que eu mudei e por um tempo eu usava o nome do meu pai, do seu namorado. Porque eu achava chato. Então, eu acredito que talvez seja um pouco disso. Eu não acho que pra ele seja chato, mas eu acho que, tipo… Talvez, eu não sei, né, não sei. O Lucas não é uma pessoa que chega num lugar e fala, ah, seu Lucas nunca se conhece, Lucas nunca jamais parecia. Fez isso, e poderia, né? É, poderia, nossa. Bisa, não vou mostrar, obviamente. Mas você tem brinquedo na hora de 18? Tenho, na nossa gaveta. Não, why? Porque a gente mudou de gaveta. Ela mudou de gaveta, mas tá vendo que ela é colocando chave toda, né? Tá mandando essa gaveta. Ele quer sair, vai abrir pra ela. Oi, neném, você quer ir passear? Ela abre essa porta. Ela abre? Ela abre? Ai, vem com a mamãezinha. Ela é obcecada comigo, gente. Ela abre essa porta. Ai! Ela é obcecada. Tá, então não está aqui. Não. Tá, o que mais que a gente tem nesse quarto aqui? Bom, vamos no closet. A cara dela. Quero ver esse closet. Vamos, uma closet que eu nunca mostro. Vou mostrar pra você.